Sinalzão marcando 50, Palácios toma pouca distância, é hora dele balançar a rede com a camisa da Cruz de Malta. Atenção, Carlos Palácios no lance, marcar a chamada formada, Palácios vai bater direto, preparado, respirou, partiu, cobrou, bateu, golaço! Gol! Gol do Vasco, Palácios, com que categoria, caveta direta do goleirão, que parou olhando pra foto, Carlos Palácios, Carlos Palácios, decreta a vitória do Vasco da Gama, que partida perfeita, que partida sensacional! Um, dois, três, o trem bala da colina, embalado, o trem bala da colina, segue invicto, Carlos Palácios, na gaveta, que esculaço, confirmada a vitória do gigante da colina, que vai pras cabeças, abrindo distância pro Guido colocado, encostando no líder, Carlos Palácios decreta, Vasco três, operar o zero Gui!